E aí, pessoal, continuamos aqui na restauração da Casa Velha, da família Cardoso, Vila Nova Reis. E nós tínhamos aqui nesse local uma garagem que foi improvisada aqui, aqui no Oitão, que dá para o Poente. Então, nós tivemos que tirar essa garagem porque ela não estava dentro do contexto histórico que nós queremos. Então, nós já demos uma recuperada aqui no Oitão, nós já tapamos os buracos aí, já começamos a calhar, ainda não está pronto. E nós derrubamos aqui essa parede da garagem velha. Esse material nós conseguimos aproveitar, estamos reaproveitando ele. Aqui, conforme eu falei, nós estamos aproveitando o material lá da garagem velha. No caso, aqui, os adobos, estamos fazendo esta parede da cozinha que nós tivemos que tirar essa parede e refazer porque ela estava numa situação que não tinha como recuperar. Aqui, a cozinha por dentro, a parte que nós vamos restaurar também, que a gente vai dar um trato também aqui nesse fogãozinho. E o seu Márcio está ali, construindo ali a paredinha que a gente teve que derrubar para refazer. Nós vamos deixar essa cozinha bonitinha também. Essa era a cozinha da última moradora dessa casa, a dona Jessy. Eu sou Edjalmar Ferreira e tenho um canal no YouTube. Se inscreva no meu canal e muito obrigado. Quando se inscrever, ative o sininho para quando eu postar uma coisa boa, interessante como essa, você poder acompanhar.